Muito bem, olha só, vamos a manchete da Solange, farol. O sol deste programa brilha sol porque quando o sol brilha ele não vê outras estrelas. Olha só. Alvará de 1770 da coroa portuguesa é um documento decisivo do Piauí em litígio contra o Ceará no Supremo Tribunal Federal. Vamos ver. Uma disputa territorial por uma área de fronteira, 3 mil quilômetros quadrados que podem alterar o mapa dos estados brasileiros. A ação envolvendo o Piauí e o Ceará tramita há 12 anos no Supremo Tribunal Federal. Enquanto os piauíenses questionam os marcos da divisa, o Ceará resgata até mapas para evitar que o Piauí fique com a área conhecida por um PIB bilionário. A área corresponde a duas vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Fica localizada na Serra da Ibiapaba, uma cadeia de montanhas que divide os dois estados. Ao todo, 13 municípios têm pelo menos parte dos territórios na região e podem ser transferidos para o Piauí. São eles, Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Poranga, Ibiapina, Ipueiras, Ubajara, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, Crateus, Carnaubal e Ipaporanga. O primeiro documento é de 1535, que diz o lugar em que termina o Ceará vindo para o norte do Brasil, que é justamente a região de Cambucim, região do Rio da Cruz, conforme a carta donatária primeira que foi emitida loteando o litoral brasileiro. Diz onde termina o Ceará. E nunca o Ceará dominou, teve autorização para ocupar, por exemplo, o litoral continental do Piauí. Esse é o primeiro grande documento. O segundo grande documento é a carta de Galúcio, que foi elaborada. O Piauí, o sertão do Piauí, foi todo cartografado na véspera da posse do novo governador e primeiro governador do Piauí, João Pereira Cauna. Esse mapa é o maior documento, porque justamente delimita o Piauí em cima da serra. Em 1743, o bispo do Maranhão, de São Luís, que incluiu o Piauí, veio aqui pessoalmente e daqui do Piauí fez cartas ao rei, ao patriarca de Lisboa, invocando uma bula do Papa, do Papa Bento XIII, se eu não me engano, justamente determinando que o que separa o Piauí de Pernambuco, o que separa o Piauí do Ceará, porque o Ceará pertencia a Pernambuco, é justamente o espigão, a comieira da serra. 25 mil pessoas vivem na área do litígio, são 136 localidades. 4% do total do PIB do Ceará, que corresponde a 6 bilhões e 500 milhões de reais, se concentram na região, que tem peculiaridades únicas e uma vocação natural para a produção agrícola, agropecuária, energia eólica e solar. Isso sem falar que na divisa, há jazidas de ouro, diamantes e manganês. A nova arma do Piauí no litígio contra o Ceará é um alvará de 1770, concedido pela coroa portuguesa ao Estado, fazendo a doação formal da área onde hoje fica a cidade de Viçosa do Ceará. De acordo com os advogados do Piauí, esse documento seria uma das provas concretas de que o Ceará não respeitou as decisões da coroa portuguesa. Esse documento vai ser entregue ao Exército Brasileiro, que é o responsável pela perícia no local. O trabalho do Exército deve ser concluído no ano que vem. De acordo com os historiadores, além desse alvará, haveriam outras provas, ainda mais antigas, que poderiam acabar de uma vez por todas com esse litígio. Professor, na prática, qual é a chance do Piauí, realmente, assim, pela análise que o senhor faz juridicamente, que eu sei que o senhor já analisou tudo, do Piauí perder de novo? É moreza política. Porque todos os documentos, todas as indicações jurídicas dão razão ao Piauí. Mas é uma questão que está no Supremo. O Supremo é uma corte política pela sua natureza de órgão interpretador da Constituição. O que o senhor está dizendo? Não, nós já ocupamos. Tem uma população que se reconhece, se acha que é cearense. Os empresários, ah, que o Ceará fez escola nessa área. Não deveria ter feito. Antes, poderia ter o quê? Procurar chegar a uma corte agora. Enquanto isso, é aquela coisa que eu coloquei. O Ceará vai fazendo, ele está lutando por terra, por território, para ampliar seu território. Ah, o Piauí está dormindo, né? O direito não só ocorre aos que dormem. E o Piauí tem o direito, né? E tem dormido muito nessa questão. Acordou agora. Acordou agora. Disse aí o professor. Estava dormindo e o Ceará ocupando. Acordou agora. Porque é só antes de passar para os jogadores. Aqui, somos todos aqui piauiense, mas nada contra o Ceará, a força do Ceará, nossos irmãos, parceiros. Aliás, os cearenses ajudaram a desenvolver o Piauí, o Piauí ajudou também a desenvolver o Ceará, deu espaço um ao outro, enfim. Mas é esse litígio que, como destacou aí o professor, todas as evidências, quer dizer, o que for evidência, o que é prova, tudo é favorável ao Piauí. O Ceará não tem, assim, um documento, uma peinha de, um fiapo de indício favorável a ele. O que o Ceará tem é o discurso. Não. Estava lá, a gente ocupou, estava lá, a gente fez escola, estava lá, o povo se considera cearense. E é isso. Quer dizer, não pode ficar por isso mesmo. O Supremo tem que dizer, de acordo com as evidências fáticas, que são as provas, e claro, depois dessa decisão do Supremo, se fará uma consertação com as pessoas que já moram e se consideram do Ceará e tal. Mas isso é depois. Primeiro tem que se legalmente definir que é do Piauí. É o meu pensamento. Mas não sei o que é que o Ari acha. Amadeu, essa causa está a ganha. Agora, quando o professor Fonseca fala aí da Sola de Souza, ele se refere também à lentidão com que o Supremo realmente tem julgado esse caso. O que o Piauí entrou com essa ação em 2011, então a gente tem aí 12 anos já que ela já poderia ter solucionado, porque o Exército vai entregar agora em maio de 2024 o resultado do mapeamento que ele está fazendo, mas ele só foi provocado porque o Piauí foi atrás e disse, olha, a gente banca, a gente paga essa perícia do Exército. Então, de fato, houve muita demora e ninguém garante que com o resultado da perícia que vai dar ganho ao Piauí, porque é evidente que nós temos direito a essas terras, que o Ceará continua invadindo, porque não parou, a apropriação de terras piauíenses pelo Ceará prossegue, há relatos disso, recentemente, que a ministra Carmen Lúcia vá decidir com celeridade. É o que a gente espera que aconteça, mas o governo Cearense, com certeza, vai tentar manobrar para protelar ainda mais essa causa perdida para eles. A Poliana. Amadeu, eu já coloquei aqui algumas vezes, acho que para além das razões econômicas, para além das razões sobre a exploração dessa área, de indenização, de construir isso, construir o aquilo... Eu acho que o principal ponto tem que ser justamente o acolhimento dessas pessoas, o modo como vai ser feito o pós, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, considerando um ganho de causa para o Piauí. Porque essas pessoas, elas construíram patrimônio, elas construíram identidade, elas têm uma vida no Ceará. Então, não é tão fácil você, de repente, mudar de Estado, mudar para outro regime, por exemplo, de imposto. Então, são vários aspectos que precisam ser observados. Eu acho que quem tem mais que ser assistido é, de fato, a população dessas cidades, dessas áreas que estão sendo atingidas. É o que eu falo aqui da consertação, um acordo entre Piauí e Ceará, e vai se ver caso a caso, comunidade a comunidade, como ficará e o que que, em contrapartida, o Ceará dará ao Piauí, nas situações em que as comunidades permanecerão no Estado do Ceará. Cátia D'Angelo. Primeiro, concordar com o professor Fonseca, quando ele fala que o direito não assiste aos que dormem. E essa questão de ocupação, e quando a gente fala de Piauí, basta ver internamente mesmo, né? A região do Cerrado Piauiense, uma região grandiosa, que é a região com menor densidade populacional, ainda não desenvolvida, não ocupada, a gente tem esse problema mesmo aqui internamente. E aí, também quero acrescentar aqui, para além da questão de PIB, né? Caso o Piauí vença, vai ter aí parte de uma região que é muito rica em várias potencialidades, né? A gente já tem uma região ali muito próxima, muito rica, por exemplo, como sete cidades, né? Para poder ter aí em sua posse e desenvolver o Piauí e fazer isso. Existe uma questão, para além da questão da grilagem, né? Da ocupação de áreas que já são realmente conhecidas até, de que são do Piauí, por pessoas, por empresários, ali do Ceará, nessa faixa de disputa, ou seja, já é realmente uma invasão, existe uma população desassistida nessa área. Eu tenho visto que esse debate tem caminhado aí, até puxado mesmo pelo Ceará, da questão de PIB. São os que não sabem e tudo começou exatamente aí, nessa disputa, por essas pessoas que não têm acesso à saúde, né? A educação, mas que eram cadastradas, tanto por prefeituras, do lado do Piauí, como do Ceará, né? A famosa esperteza, como população. Por quê? Porque é no número da população que você tem FPM, que você tem recurso para a educação. Mas, na hora do vamos ver, essas pessoas não sabem se são cearenses ou se são piauienses, porque elas estão no ermo, ali no meio do nada. O debate de questão de PIB foi puxado pelo Ceará, porque realmente é uma região muito rica. Bom para o Piauí, né? Continua o desenvolvimento, né? Para o Piauí, a gente ganha com isso, né? Mas, eu acho que está sendo esquecida essa questão, que ela também é muito importante. É uma área ali de comunidades que vivem, pessoas que vivem, sem saber a quem recorrer em assistência. Se se matriculam em escolas do Ceará, se recorrem a postos de saúde no Ceará ou no Piauí, se contam com a população do Ceará, do Piauí, se votam. Então, esse foco, além do foco que a Pauliana falou, da questão mesmo cultural e do humano, né? Para além do PIB, de ter energia solar, de ter energia eólica, de ter ouro, de ter aí N possibilidades de desenvolvimento econômico, eu acho que essa parte é que tem que ser a primordial. E concordo com o professor Fonseca, o Ceará não está correto, mas o Piauí também, por ter dormido, não está correto. Ô, França, só para a gente fechar essa questão. O trabalho político do Ceará, nesse momento, é empurrar o tema. Que o Supremo não decida agora, que alguém peça vista, que bote para frente, que peça mais documento, peça mais análise, peça mais medições. E aí? Amadeu, tanto que praticamente todos os órgãos do Ceará, que têm algum envolvimento com a Justiça, já pediram a participação nesse processo. O mais recente, inclusive, foi a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, a Defensoria Pública já pediu para participar também. Então, o Ceará está empenhado em atrasar a definição desse processo. As terras são piauienses, têm que ser devolvidas aos piauienses, e têm que se impedir que os cearenses continuem a avançar em terras que são do Estado do Piauí. E se fosse considerar as provas que o Piauí tem, o Piauí poderia pleitear até outros territórios, como o de Viçosa, do Ceará, o de Camossim. Então, o Piauí acordou, acordou e não quer continuar ter as suas terras invadidas. Então, a decisão do STF deve ser pautada na legalidade, na justiça. O Piauí se mostra muito aberto a uma conciliação após a definição do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, conversei com o procurador Piero Júnior e ele sinalizou que o Piauí está aberto a esse diálogo, a essa conciliação, mas a justiça, Amadeu, tem que ser feita e essas terras são piauienses. Olha só, coisa ruim nesse período de calor é a gente precisar do ar-condicionado, mas às vezes você não desliga ou fica ligando e desligando por causa da conta no final do mês, energia cara, porém a dica para você resolver esse problema é a BBS Energia Solar. Sim, a melhor empresa de Teresina.